Olha aí meninas, um look tom sobre tom, eu coloquei esse curtinho aqui porque eu queria mostrar essa calça aqui tá, então ignorem isso daqui, é pra mostrar a calça mesmo, pra não ficar enrolando, vocês sabem que eu sempre uso o cropped pra não ficar enrolando a blusa, então como eu tô de cropped aparece tudo tá, eu tô com uma cigarrete, não quis colocar preta porque faz 5 dias que vocês estão me vendo com aquela calça de cigarrete, preta que você já conhece, decora e saltear tá, e eu quis mostrar o azul pra vocês, gente, esse azul, ele tá, vamos olhar de perto, olha isso aqui, olha esse trabalhadinho, que coisa mais linda, tá, então eu tô com uma cigarrete, agora eu vou mostrar a terceira calça pra vocês verem a diferença, ela é justinha lá embaixo e vai até embaixo, tá, ela vai até embaixo, daí o que que acontece? Ela é uma calça, retomando meu raciocínio, ela é uma calça meninas, mas pra minha estação tá, se vocês quiserem usar com uma botinha, com um coturninho, se vocês quiserem usar assim como eu tô usando com um temizinho, então o que que acontece? Ela não é aquela calça curta, bem curtinha, que quer queira ou quer não, deixando fora aquela parte ali da canela, ela já dá uma refrescada, e outra, ela é mais justinha, lembrem que toda peça mais justinha, há possibilidades de ser um pouquinho mais quente, porque o tecido tá encostado na pele de vocês, tá? Então assim, eu gosto disso aqui no verão, daí a bermuda ciclista, tá? A bermuda ciclista daí pra mim pode ser justinha, mas por quê? Porque ela é até aqui, entendeu? Então daí também ela não fica quente, tá? Mas a calça em dias de 38, 40 graus, essa aqui, que é justa e mais comprida, eu não gosto, tá? Eu gosto até no máximo 30, como eu tava falando pra vocês, meninas, eu gosto dessa calça aqui em dias de até 30 graus, tá? Eu acho que ela é boa assim, que ela fica gostosa, que você não passa calor, tá? Até 30 graus, assim, 32, enfim, tá? Eu vou mostrar pra vocês, então, já que eu falei pra vocês da bermuda, agora usando essa calça, eu vou mostrar pra vocês a bermuda, que daí a bermuda sim, por mais que ela seja justa, eu uso em 40 graus, porque ela é curta, tá? Vou mostrar essa peça pra vocês agora. Olha a bermuda, então, meninas. Literalmente, o joelho somente fica de fora, tá? É uma peça justinha, o que que eu gosto de usar disso aqui, tá? Mais uma vez, tá? Gente, eu tô de crocs pra mostrar ela pra vocês. Como ela é uma bermuda justa, eu gosto de usar coisas um pouco mais amplas em cima, tá? Eu gosto de usar, ficaria bom, algo com o cara, resumindo a conversa, camisetão, tá? Uma blusa tigui, que faz aquelas pontas, tá? Ou uma blusa nádia, que é aquela coisa mais soltona. Ou mesmo, quando eu decido não pegar as blusinhas no tamanho, por exemplo, uma básica, que eu não pego no tamanho N, eu pego no tamanho G ou GG. Sabe aquela blusa mais solta? Porque o que que eu falei pra vocês sempre? O que que eu falo pra vocês sempre? Equilíbrio. Muito justo embaixo. Meninas do céu, não é que eu tinha ali uma blusa tigui preta? Mas se falar pra vocês, já comecei a lembrar, gente, eu tenho essa blusa, eu tenho essa blusa, eu tenho essa blusa. Essa blusa aqui é a salvação da vida de vocês, quando a parte de baixo é justinha. Justinha, mas vejam bem, é um justinho que você pode mostrar perereca. Não é uma leg que fica dividida, aí quando é leg, que é muito justa, aí ela não pode ser essa tigui, aí ela tem que ser uma blusa comprida até aqui pra esconder a perereca, tá? Essa aqui não é necessária esconder, tá? Que é um justo razoável, é um justo de jeans, tá? Um justo de calça jeans. Mas essa blusa tigui, gente, ela é maravilhosa por quê? Quem quer esconder o braço, ela tem aquele comprimento só até o cotovelo, tá? Então ela esconde o teu bracinho. Não tô falando só em braço gordinho, tô falando em braço flácido. Muitas mulheres magrinhas não gostam do seu braço porque já tem aquele caidinho. Então é pras magrinhas de braços flácidos. Né, meninas? Porque tem muitas mulheres, eu tenho muitas amigas assim bem magrinhas que já não gostam mais de mostrar o seu braço, já acham que... Né? Já fica aquela coisa caidinha. Então essa é uma blusa, olha aqui, ó. Ela esconde bem, gente. Outra coisa que ela tem legal, decote V, olha só. Decote V não adianta, gente. Já falei mais de mil vezes pra vocês. Alonga, 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 alonga. E o que que essa blusa tem de legal? Ela não é grandona aqui, ó. Vocês percebam que ela faz, ó, quando você abraça ela faz um justinho aqui. E ela desce abrindo. Pra quem tem barriga e estômago alto, essa blusa ela é maravilhosa, tá? Faz essas pontinhas que deixa uma coisa mais jovial. Então assim, ó. Isso aqui, essa blusa aqui, ela é ótima quando você está com a parte de baixo justa, tá? Uma calça muito justa, uma cigarreta justinha, uma calça jeans mesmo, uma skinny justinha. Tá, meninas? Então, mais uma vez eu falo pra vocês. Eu gosto muito de usar essa bermuda no verão, mas pra mim a parte de cima tem que ter um equilíbrio. Ela tem que ser uma blusa um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais soltinha. Uma blusa um pouquinho mais coç高. Tá, meninas? Então, mais uma vez eu falo pra vocês. Eu gosto muito de usar essa bermuda no verão, mas pra mim a parte de cima tem que ter um equilíbrio. Ela tem que ser uma blusa um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais soltinha, uma blusa um pouquinho mais com sobra de tecido, entendeu? Pra eu me sentir bem. Lembre, equilíbrio, justinho embaixo, mais solto em cima, tá? Ou justinho em cima, mais solto embaixo. Enfim, é como a calça white. A calça white, normalmente, como ela é mais soltona, mais grandona, mais largona, normalmente a mulherada prefere um certinho, um justinho em cima, pra dar o equilíbrio, pra você não ficar toda largona, soltona, grandona. É a mesma coisa com a bermuda. Se tá com uma bermuda justa, não põe a parte de cima justinha, justinha também. Põe uma coisa mais solta. Gente, isso eu tô falando pra mulheres que querem equilibrar o corpo, entendeu? Mas se você não tem problema nenhum, se você gosta de bermuda justa, com blusinha justa, se você acha que o teu corpo fica legal dentro, gente, a meta é ficha, tá bom? E agora, a novidade que vocês tanto queriam, vocês pediram esse vestido de laicracouro, pediram, 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 tanto, mas tanto, que cá está aí. Olha só, começamos pelo curto. Não tô falando que não vai sair o midi, porque vocês sabem que eu tô louca por um vestido desse, e quero naquele azul marinho, porque preto eu já tenho muitas peças, mas eu quero um vestido desse no laicracouro azul marinho midi, tá? A Suzana já me prometeu que amanhã ele estará na minha sala, aí eu faço stories pra vocês, pra vocês verem como é que ficou o vestido em laicracouro midi no azul, que eu quero pra mim. Mas agora, passando pra mostrar pra vocês, o vestido curto básico. Gente, olha, isso aqui não marca nada. Olha isso aqui, outra coisa, não pega na... Gente, sabe o que eu lembrei? Que eu e o Pedro não tiramos foto desse vestido ainda. Eu já estou mostrando pra vocês, ele não está no site, o Pedro vai me matar. Porque ele sempre diz, mãe, por favor, não acelera as coisas, me dá tempo. De primeiro colocar no site, depois você fala pras suas clientes, porque elas ficam bem loucas, porque elas querem as coisas rápido. Aí não tá no site, ele fica nervoso e ansioso. Agora eu já falei, agora eu já postei, agora já foi. Tá? Gente, olha como ele é atrás. Olha aqui, ó, vocês estão vendo, tem aquela entradinha que faz a cintura. Tá? Esse tecido não marca. Cara, gente, ele não marca. E olha o que eu fiz, um decote, o decote é do crópede, que ele não é apertado, mas não é um decotão muito grande. Uma manga pitoquinha que dá aquela escondidinha, onde nós não queremos que mostre. Essa também é a manga do crópede, tá? Olha, gente, que graça. Olha que graça ser vestido. Ó, gurias, e aqui eu coloquei o tênis pra vocês, mas deixa eu colocar aqui, supomos que vocês queiram, eu não vou colocar o preto, o salto preto que eu tenho é muito óbvio. Vou colocar o nude. Tá? Vou colocar o nude, porque quando eu sair, eu vou sair com essa bolsa. Olha isso aqui. sapato nude, bolsa nude, e um vestidinho em laicra cor. Olha isso. Olha se não é a coisa mais linda, direta do crópede. Olha. o que nós podíamos usar de colar, gente? Pra nós ficar mara. Pra nós ficar mara, pra nós ir nos lugares e matar pau, gente. Nós vamos usar esse. Nós vamos usar esse aqui. Ó, meninas, eu coloquei esse. Ele fica bem ousado, né? Mas vocês podem, se vocês não quiserem esse, também, vocês podem colocar esse. Se vocês não quiserem esse, vocês podem colocar esse. Ah, mais linda aí. O que mais? Se vocês não quiserem esse, vocês podem colocar ainda é pérola. Vamos ver como é que fica de pérola? Olha aqui. Pérola é mara também, né? Esse meu de pérolas é uma praga pra colocar. É difícil. Ui, ó, viu? Eu acho que eu coloquei e eu não coloquei. Mas eu vou terminar de colocar aqui, vai terminar os stories, eu coloco pra vocês e começo a gravar de novo com ele. Ó, meninas, como ficou com o de pérolas. Tem uma pérola com uma cor diferente aqui. Não, meu filho não quiser comprar esse colar de pérolas porque deve ter uns 10 anos. Não sei. Olha isso aqui. Que graça, né? Então, e ao mesmo tempo, como eu falei pra vocês, se vocês não estão afim, tá? Ele é um vestido, vocês vão colocar o tênis de vocês. Eu tô com esse meu da moleca. Vocês sabem que eu amo esse tênis, né? 99 reais, paguei na época, ele me talstar. Mas vocês não tem noção do conforto desse tênis. E eu usaria ele? Eu usaria ele com o quê? Com o que que eu usaria? Com qualquer coisa. Tem uma choker aqui bem pequenininha, ó, no dia a dia, eu usaria com isso? Ou isso é mais por prato? Tá, meninas, então, o que eu gostaria de falar pra vocês é que hoje eu tô fazendo todos esses stories pra vocês, mostrando todas as peças que eu tenho aqui hoje em lacra couro. Por exemplo, eu não tenho a saia secretária, tá? Não tinha a saia secretária do meu tal, então, ela teve que ficar de fora, mas eu tô mostrando o máximo possível das peças. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a Bomber e o Blazer. Que a Bomber e o Blazer, eu já digo pra vocês, gente, é coringa pra vida. Nem que agora venha verão. Sugiro muito, existem noites que são mais frias. Comprem, vocês vão usar muito. Deixa eu olhar a hora aqui, gente, eu tenho academia. Não, tá tudo bem. Viu, meninas? Então, vou ficar devendo pra vocês também que só vai subir amanhã esse vestido no midi, tá? Vai ter mulheradas que não gostam, mulherada que não gosta do curto, tá? Vai sair o midi, já pediu midi, com aberturas laterais pra não ficar tão pesado, tá? Então, eu acho que vai ser maravilhoso eu pedir no azul. Amanhã eu mostro pra vocês. vamos lá então, meninas. Coloquei uma calça comprida, coloquei a minha white telha e fiz meio que um, na mesma cartela de cores, coloquei o doce de leite, tênis preto e pra mostrar pra vocês como é que vocês vão usar a bomber preta da Oxigene. Vocês sabem que isso aqui, eu só não uso mais, porque eu nunca deixo ela em casa. Eu deixo aqui pra fazer história pra vocês, mas eu tava até falando pra Laís, Laís, eu preciso levar a minha bomber preta pra casa, porque em inúmeros momentos eu preciso dela, lá em casa eu não tenho, aí eu tenho que ficar usando a minha jaqueta da academia, é um saco. Mas enfim, tá? Olha isso aqui, que coisa mais linda, um dia mais fresquinho, olha só, que coisa mais querida, tá? Então essa é a bomber da Corte em Brasil, mais uma vez falando pra vocês que eu uso o tamanho M em todas as peças da Corte em Brasil, eu sou M em tudo, em tudo, nada eu sou outro tamanho. E agora eu troquei, tá? Quem preferir um blazer, tá? Eu vou colocar daqui a pouco com a calça em lycra couro, tá? Mas é que eu quis colocar pra vocês, agora, pra vocês verem, numa roupa que não tem nada a ver, tá? Um blazer, tá? que não forme conjunto, Então eu coloquei a bomber desesperantes, né? Mas quem prefere um blazerzinha, tá? Tem um blazer também, olha aqui, olhem de perto, uma golinha dele aqui, tá? Eu quero colocar pra vocês agora, com a minha calça em lycra couro, pra vocês verem como o conjunto fica bonito, tá? Pra vocês usarem o blazer com a calça cigarrete, tá? Como fica bonito colocar o blazer, tá? Vou colocar pra vocês analisarem aí. Vamos lá, meninas, o que que eu coloquei? Coloquei uma camisetinha branca, tá? É a nossa baby look, tá? Coloquei a calça, linha, não sei quantos anos, coloquei o blazer, coloquei o tênis, tá? Olha aqui como fica lindo o conjunto, tá? A blusa que vocês quiserem, mas quer colocar uma camisa, quer colocar uma regata em seda, quer colocar uma regata em tricô, quer colocar um cropped, o que vocês quiserem. Eu só quis colocar aqui algo mais básico, algo mais arroz pro feijão pra vocês, tá? Blazer, vamos lá. E se vocês preferirem, nós vamos de bomber. Ai, gente, eu tô quase bomber que vocês não têm o certo. vocês já estão acostumadas, né, meninas, a escutarem os stories da Curta em Brasil aqui com bateção em cima. Enfim, é assim, né? Não vamos criar casa dos vizinhos. Ó, meninas, com a bomber, que graça. Que, até que a temperatura que vocês vão usar essa bomber, até uns 25 graus, no máximo, a bomber e o blazer. Ó lá, depois disso, já fica mais quente, é óbvio. tá? Olha aí, calça e bomber. A blusa que eu tô embaixo é a Baby Look da Curta em Brasil, tá? Aquela vasitinha, aquela normal, aquela bem, mais uma vez, falando pra vocês, tudo no tamanho M. Tudo e uso no tamanho M, tá? Eu acho que já foi pra baixo, eu tinha uma calça dessa na reta. Uma calça dessa na reta tem o seu valor, vocês não têm noção coisa mais linda. Eu vou pedir pra Gil trazer de volta e eu vou fazer mais vídeos amanhã. Bom, meninas, então o que eu queria mostrar pra vocês hoje eram várias peças em leque à cor. Eu mostrei tudo que eu tinha aqui. Vou tentar fazer com que amanhã já esteja comigo o vestido midi pra mostrar pra vocês. Quero perguntar da calça reta se está na loja ainda ou qualquer coisa fazemos outra. E acho que é isso, tá? E aí, gente, conforme vai subindo eu vou fazendo mais stories pra vocês e mostrando pra vocês, tá? Mas é isso, leque à cor eu tentei resumir pra vocês tudo que vocês sempre me perguntam a respeito de que temperatura usar, se ele não craquela. Ah, gente, mais uma coisa, lava na máquina, centrifuga, põe pra secar, não passa. Isso aqui não coloca o ferro, tá? E segue usando, porque não amassa, não nada. Olha, gente, pelo amor de Deus. Tá bom, gente, isso era tudo que eu tinha pra falar pra vocês. Então, eu tentei falar tudo pra vocês e de uso, de lavagem, de temperatura, enfim. O John tava aqui até agora há pouco nos ajudando, nos dando um apoio aqui no nosso marketing e eu perguntei pra ele se esses stories que eu fiz hoje com várias coisas falando sobre o Laika Kuro, se nós poderíamos transformar num vídeo. Ele disse que sim. Então, gente, além de colocar todos esses stories nos destaques pra vocês tirarem as dúvidas quando vocês entrarem em contato conosco, eu vou salvar todos esses vídeos, eu vou mandar pro John e vai acabar sendo transformado em um vídeo pra nós colocarmos tanto no YouTube quanto no nosso IGTV. Tá bom? Acho que vai ficar legal, vai ser bom pra tirar as dúvidas de vocês. E acho que é isso que eu tinha que falar pra vocês sobre Laika Kuro e agora eu vou me ajeitar porque eu tenho academia e vamos lá que nós precisamos tentar levantar o resto da bunda que sobrou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho